Com mais vantagem do que o adversário, o Tigre estava tranquilo. Só que o Miramar aproveitou o sábado de Aleluia para correr, atrás de prejuízo e sair da zona de rebaixamento. Mas Carlos Caporã passou por três adversários e de perna esquerda chutou para o fundo da rede. E isso foi aos 15 minutos do primeiro tempo. De bola parada, Anderson tentou, mas só tentou. O CSP seguia inteiro, segurando a bola, dificultando a vida do Miramar. Aí o juiz levantou o braço, encerrando o primeiro tempo. No segundo tempo, o Miramar tem pressa. E como dizem por aí que pressa é inimiga da perfeição, o Miramar não acerta. Hélio Paraíba também não. Foi triste mesmo. Evandro quase chega lá. Driblou todo mundo, mas acabaram com a festa dele. O CSP não gostou disso não e mostrou que estava na área. Rogério, de cabeça, em uma cobrança de falta, ampliu o placar. Provando? Isso. Depois aí teve o gol de Henrique. O mais bonito do jogo. Sem dúvida, um golaço. E assim encerrou o jogo. Três para o CSP, zero para o Miramar. A situação que o Miramar se encontra é difícil. Isso não adianta melhor. Os jogadores não conseguem assimilar o que a gente pede. Não tem motivação mais para jogar. A gente vê um time apático dentro de campo. Feliz pelo resultado. Não deixar a peteca cair. A gente sabe que a gente tem muito a melhorar em termos de finalização. Que a gente tem que poder ter feito mais gols. Que a gente tem muito a melhorar em termos de finalização.